Declaro que Alex Russo é oficialmente a feiticeira da família Russo. Ela ganhou a competição. Porque lutou usando a magia para o bem. Não acredito Alex, tu usaste magia em mim para eu vencer. Não foi em ti, foi nos teus pés. Boveteia-te à pateta. Eu sou um pateta. Prémio de cidadania do presente ano. Ela deve ter usado magia para ganhar esse prémio, francamente. E qual é o problema? Agora, os feiticeiros voltam com um novo especial. A magia não serve para conseguir o que tu queres, nem para ser usada para fins ecolistas. Onde Alex se liberta do seu lado mais negro. Vais mudar toda a tua personalidade? Só aquilo que ninguém gosta. E se enfrenta a si própria na sua maior batalha até agora. Têm de acreditar em mim. Isto vai ser interessante. O Regresso dos Feiticeiros. Alex contra Alex. Estreia dia 7 de junho no Disney Channel.